Fala galera, beleza? Aqui é Andes na Tomé, dessa vez aqui eu trouxe mais um guia pra vocês, dessa vez é mais um guia de mascotes, dessa vez é um mascote novo que foi encontrado aí recentemente, então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui pra Nortundia, aqui em Nortundia a gente vem pra Serra Grizz, a partir da hora que a gente chegar aqui, a gente tem que vir pra essas coordenadas, que no caso é 1788, e vai ter esse iceberg aqui, assim que você chegar perto vai ter um muloquezinho que vai pular aqui pra baixo da água, e vai aparecer essa missãozinha aqui, a gente tem que começar a pegar essa missão e começar uma sequência de missões até conseguir pegar o mascote. Então galera, mais uma coisa importante que eu tenho pra falar, caso você chegue aqui e o muloque não sair correndo ou ele não esteja aqui, ou até mesmo ele sair correndo e não deixe uma missão, é só você ficar aqui esperando em 5 minutinhos mais ou menos que ele respawna novamente e ele vai deixar essa missão, caso ele respawne e não deixe a missão, espere o próximo spawn, que é provável que ele vai deixar essa escama, certo? Então galera, após ter pegado a primeira missão da escama, ele vai mandar a gente aqui pra Tonda Boreal, então é só você sair daqui dessa reguza, vir aqui pra Tonda Boreal, e o que acontece? Quando você chegar aqui, você tem que entregar essa missão PC-NPC aqui, e essa missão aqui vai acabar te dando 10 elixos de respiração aquática, que vai ser necessário porque algumas missões a gente vai ter que completar embaixo da água. Caso você seja um dead que nem eu, você não precisa disso aqui, porque você pode respirar embaixo da água à vontade, mas caso você seja outra raça, isso aqui ajuda bastante. Após ter entregado aquela missão, ele vai abrir outra missão aqui, boas-vindas a Pansabilia, então você pega essa missão. Então galera, aqui é a missão que a gente pegou, as boas-vindas a Pansabilia, ela vai levar a gente aqui de volta pra Serra Gris, a gente vai chegar aqui nessa parte, tem que descer aqui na água e matar alguns caranguejos, tá? Então, caso você não seja um dead, recomendo usar aquele elixir agora pra garantir que você não morra. Lembrando galera, os caranguejos que a gente tem que matar são esses grandões aqui, tá? Os pequenos, não dão para os itens que a gente precisa. E lembrando, aqui os inimigos são nível 50, tá? Então toma cuidado aí, porque caso você não tenha muito dano ou não tenha muito level, você pode apanhar um pouquinho pra esses bichos. Então galera, após ter feito as missões dos caranguejos, a gente tem que entregar ela. Então é aqui no mesmo local, Serra Gris, a gente vem seguindo aqui um pouquinho e vem pra cá. Lembrando que a parte mais difícil de todas essas missões aqui é ficar realmente embaixo d'água. Então, caso aqui esse elixir não dê tempo de você fazer tudo, você pode também comprar alguns na Action House. Então galera, após ter integrado a missão aqui, a gente pega a próxima missão, Godua pra queimar. E a gente tem que vir aqui fazer essa missão, então vamos lá. Então galera, chegando aqui na próxima missão, a gente tem que matar esse mob aqui. Ele é um pouquinho forte, então vamos matar ele. Então galera, após ter matado o mob, não se esqueça de lootear ele e pegar o item da quest. Então galera, voltando aqui pra aquele bloco e pança a bilha, a gente tem que voltar pra ele, aquele que a gente pegou a missão. E entregar a quest. Então galera, após você ter entregado aquela quest, a gente pega a próxima quest, Evidente e Desmarais. Lembrando que essa quest aqui fica bem pertinho, fica do outro lado do barco, então é só você vir aqui e entregar. Aí você entrega a missão, e pega a próxima, e vamos nessa. Então galera, a próxima parte da missão, a gente vai ter que vir aqui, mais ou menos aqui onde eu estou no mapa. Essa missão a gente tem que pegar como se fosse uma perda gigante, ali embaixo. E o que acontece, essa missão tem um probleminha. A gente tem que passar numa parte que vai dar fadiga na gente, então... Eu recomendo você ter uma montanha aquática, mas eu acho que até sem montanha aquática é possível você vir aqui. Então, vamos nessa. Então galera, eu estou chegando aqui, como vocês podem ver, minha fadiga está em 40 segundos. Se chegar a zero, eu morro. Então, deu até que tempo. Agora eu vou puxar minha montanha novamente e subir. Lembrando, caso você morra de fadiga, você vai ir para o cemitério. Então, se você quiser, você pode reviver lá e ficar com aquela penalidade de ressurreição. Caso você não consiga chegar a tempo nadando normalmente, se você não tiver uma montanha aquática. Lembrando que tem um bicho ali embaixo que tenta te atacar. Mas é só você esperar ele sair, e você vai no momento que ele não está lá. Então galera, agora a gente tem que voltar naquele emulok e entregar a quest para ele. Após você ter entregado a quest, é só você pegar a próxima. E essa aqui é um pouquinho mais complicada, que a gente vai precisar de alguns mascotes. Então, vamos chegar lá e eu já explico. Então galera, continuando aqui na missão. Essa missão testa do treinador, a gente precisa derrotar esse emulok aqui em uma batalha de mascotes. Então, você precisa ter pelo menos 3 mascotes de level 25. No caso, são 2 mascotes aquáticos e 1 mascote bicho. Então, se você tiver um elemento que vá contra o mascote bicho aquático, vai ser bom. Vai facilitar bastante a luta. Então galera, estou terminando aqui a batalha de mascotes. É bem simples mesmo. Ele tem uma mascote Rá, uma incomum e uma normal. Então, é bem facinho mesmo aqui. Eu quase não perdi o HP do meu espírito, só perdi 1. Então, é realmente fácil. Acho que nem você precisa de ter 3 mascotes de level 25. Acho que só 2 já é o suficiente. Então, vamos continuar na próxima missão. Então galera, depois de você ter chegado aqui na cave mesmo, e o Loki ter entregado a missão do treinador, você pega essa próxima missão. Águas para envolver o ovo. Aí a gente pega essa missão aqui e vai para lá. Então galera, você saindo aqui daquele barco e vindo aqui para a direita, a gente tem a nossa próxima quest. Essa aqui é tipo a penúltima quest que a gente tem para fazer, para conseguir pegar o nosso mascote. E lembrando que essa missão aqui pode ser que seja uma das mais chatinhas que tem. O que vai ter na nossa fadiga, a gente tem que pegar 3 itens aqui, tá? Eu recomendo que você tenha uma montanha aquática, ou seja, um druid ou algo parecido. Quando chegar aqui, sai da montanha, desse primeiro item aqui. Item natiata. Pega esse item aqui, volta para a sua montanha, se você tiver. Ou vai nadando de volta ali para cima, para a parada de na fadiga. Aí depois quando a fadiga aqui encher novamente, a gente volta, pega o próximo item. E faz isso mais duas vezes, né? Até a gente conseguir completar todos os itens. Então galera, eu estou chegando aqui para pegar o último item. No caso, não encoste nessas algas aqui, da questão dando. É só a gente pegar essa última alga aqui, subir na montanha e voltar para entregar a quest lá. Então galera, após você chegar aqui de volta naquele mesmo NPC, você entrega a sua missão. E ele vai se dar a última missão que vai dar o nosso ovo rachado de vergelhoso, que vai dar o nosso mascote, certo? Então vamos fazer. Então galera, vamos agora para a nossa última missão. A gente tem que matar esse NPC grande aqui, que é o Gandhi Mohaqin. Então é só você vir aqui, saindo do barco, vindo pela direita, chegar nele. E é só a gente matar ele. Então galera, após ser matado aqui o NPC, a gente já pode voltar para entregar a nossa última missão. Então galera, agora é só a gente voltar para aquele mesmo NPC. E entregar a quest que a gente vai receber o nosso ovo rachado. Aí a mascote já é nossa. Então galera, é basicamente isso. Esse aqui é o nosso mascote, tá? Ele é bem diferente e não existe nenhum igual a esse. Então é uma mascote bem rara que você pega, porque ela é única. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acabei não trazendo no dia que foi lançada essa montanha aqui, no dia que encontraram ela. Porque eu estava com alguns problemas no meu programa de edição. Então acabou que eu estou fazendo esse vídeo uns 4 dias depois. Mas ainda é válido. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para o grande, que as notificações cheguem a vocês. E é isso. Valeu, falou e até... Até mais.